E aí, fale municadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo pra gente falar sobre eFootball, né rapaziada? Dessa vez são informações bem animadoras, bem interessantes, tá rapaziada? Pra você que curte esse jogo, esse jogo que vocês conhecem muito bem, né rapaziada? Então, mano, deixa o seu like e se inscreve no canal que hoje nós temos boas informações Pra passarmos pra vocês ao que realmente me deixa mais animado sobre o futuro da franquia, tá galera? Então clica no gostei e se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhuma informação E também, rapaziada, baixe imediatamente a OneFootball se você não tem o melhor aplicativo de futebol do momento, cara Você tem que baixá-lo imediatamente pra você ficar por dentro de tudo que rola no futebol, mano Você não gosta de futebol? Você não gosta de estar sempre informado de tudo que acontece? Não só com apenas o time do coração, mas tudo que acontece no mundo afora? Então, cara, se você quer saber de tudo na hora exata, você tem que ter o OneFootball Um aplicativo gratuito, você tem acesso a todas as notícias, todos os jogos em tempo real E também partidas ao vivo Mano, tudo isso de graça, cara Então se você não tem o OneFootball, clica aqui no primeiro link na descrição Que você será redirecionado à página de download E faz o download e depois você me agradece, tá rapaziada? Faz o download aqui na descrição e seja feliz, meu amigo Seja feliz, mano Bom, rapaziada, vamos lá Vamos falar sobre essas informações do eFootball que saíram A primeira delas, né rapaziada, também é interessante Mas eu acho que a segunda é mais interessante Porém, eu já meio que vacinei vocês contra isso, né? Quando eu já tinha falado alguns vídeos passados, nós vamos explicar o que aconteceu, né rapaziada? O que aconteceu? Simplesmente surgiu a informação ontem à noite que o eFootball teve uma novidade Porque como vocês sabem, já havia a informação de que o jogo poderia vir a ser testado A sua versão 1.0 em alguns países, né rapaziada? E curiosamente ontem já começaram esses testes lá no Peru Então sim, algumas pessoas que estão testando o jogo estão dando seus relatos Sobre esses testes, tá? Esses playtestes do eFootball 1.0, tá rapaziada? Eu vou passar para vocês algumas coisas que foram dito por eles E uma das coisas que mais animou a rapaziada de longe, tá ligado? É sim a volta de alguns comandos que tinham no PS 2021, tá rapaziada? E principalmente o que é mais enfatizado é o quadrado X Porque eu tenho certeza que, cara, aquela paradinha, aquela paradinha, aquela puxadinha Não sei como vocês chamam, né rapaziada? Era algo muito utilizado no PS 2021 E a galera desde sempre está familiarizada com os Winning Eleven Com o PS, o Pro Evolution Soccer Com até o próprio FIFA E sempre dá a paradinha no quadrado X Ou no XA, se você estiver no Xbox, tá ligado? E desse ano a economia surpreendentemente decidiu colocar um quadrado R1 Como assim, cara? Paradinha no quadrado R1 não faz nem sentido, né rapaziada? Quadrado R1 dá a paradinha E é claro que muitas pessoas ainda assim estão tendo dificuldade Para se adaptar a esse comando Não só esse, tá rapaziada? Mas isso eu estou dando como exemplo Mas muitos outros que agora me decidiram colocar Sei lá qual a intenção desse PS, desse futebol Sei lá, se para dar uma diferenciada do seu concorrente Se para não ser os mesmos comandos Para meio que unificar os jogadores de PS Não ficarem iguais ao FIFA Não sei, talvez tenha sido por isso, tá rapaziada? Mas aí eles decidiram voltar atrás em algum desses comandos, tá rapaziada? Eles decidiram voltar atrás em algum desses comandos E algum dos comandos do jogo serão retornados Voltarão a ser o que era no PS 2021 Simplesmente eles decidiram Não manter mais da forma que está E sim, o que mais foi enfatizado é o próprio quadrado X, tá rapaziada? Então o quadrado X não será mais quadrado R1 Não só esse, mas esse foi um dos que mais enfatizaram Mas também será agora quadrado X novamente, tá galera? Eu acho bem legal E é claro, azar de quem se adaptou ao E-Football Porque vai ter que voltar a se adaptar de novo ao que era o PS 21 Porque não será apenas esse comando Mas esse será um dos e um dos mais destacados, tá rapaziada? É claro que terão alguns outros comandos Quando eu ver melhor e tal Eu falo para vocês detalhadamente cada um deles, tá galera? Mas agora, quem não se adaptou, beleza Beleza, vai voltar a jogar o jogo e vai achar uma maravilha Sem falar, cara, nem questão de adaptação É questão de praticidade, tá ligado? Vocês apertarem quadrado R1, mano, não faz nem sentido Agora, quadrado X já é um botão ali do lado do outro E a velocidade para você conseguir fazer esse drible É bem mais prática do que quadrado R1, por exemplo, tá ligado? Então, é muitas vantagens, cara Não faz nem sentido eles terem mudado Agora, se você não se adaptou, beleza Mas agora, se você se adaptou, cara Você vai ter que mudar essa gameplay de novo Vai ter que lembrar, botar a mão na consciência Lembrar como é que era anteriormente Porque voltará a ser como era antes, tá rapaziada? Alguns comandos, não todos, tá? E também algo que foi falado Foi sobre o próprio jogo em si, né? Não só sobre os comandos, mas sobre o jogo, tá? Rapaziada, é claro que eu vou trazer um vídeo futuramente Para falar sobre a jogabilidade Mas quanto a gráficos, mano O que mudou sobre os gráficos, tá, galera? Eu vou também trazer um vídeo futuramente Para falar mais sobre isso, tá, galera? Porque eu acho que em vídeos separados A gente consegue fazer vídeos mais curtos E explicando melhor cada um dos assuntos Mas, resumidamente, o gráfico parece estar melhor, tá? Rapaziada, parece estar ok Parece ter tido um avanço Eu vou tentar trazer um vídeo Amanhã, novamente Para trazer mais detalhes sobre esses outros aspectos Porque, cara O que eu mais vi as pessoas falarem E soltarem informações Foi sobre esses comandos, tá? Agora, sobre jogabilidade Falaram que melhorou Jogabilidade mais gráfica Também falaram que melhorou Que dá para perceber Que é um jogo diferente Mas eu vou pesquisar um pouco mais Ver mais relatos Que as pessoas forem soltando Porque o playtest começou ontem Então, cara Começou ontem, não Começou a pipocar as informações ontem, tá, rapaziada? Então, o playtest começou lá no Peru Então tem outros países Então tem uma longa jornada Até o lançamento da versão 1.0 Eu acho que eles vão fazer vários testes Em vários países Para várias pessoas De várias nacionalidades Terem a oportunidade de fazer o teste Tá, rapaziada? E futuramente Eu vou trazer um vídeo De forma bem mais detalhada Cada um dos aspectos Que forem destacados por eles Mas lembrando Como eu falei para vocês Às vezes Tem sim aquela molhadinha de bolso Tá, galera? É claro que eu não estou falando Que isso aconteceu agora Mas vocês sabem Que no lançamento de futebol O jogo O que eles testaram Foi esse mesmo Que a gente está jogando E as pessoas que testaram o jogo A maior parte foi O jogo está uma maravilha O jogo está lindo graficamente O jogo está muito melhor Foi basicamente isso que comentaram O jogo veio E nós vimos o que foi, né, rapaziada? Então, independentemente do que falarem Nessa versão 1.0 Só vamos tomar nossas conclusões finais Quando realmente nós, de fato Tivamos com controle E jogarmos Se você viu o vídeo De youtuber E o youtuber não gostou Mas você jogou na sua casa E gostou É o que vale, tá, rapaziada? É a opinião de cada um, tá, mano? Por isso que eu não Acho muito interessante A gente ficar vendo A opinião dos outros A opinião dos outros Principalmente nesse Retrospecto Tá, galera? Nesse cenário Então vamos aguardar pra ver Mas é claro Que é o que a gente tem Então é o que eu vou estar trazendo As opiniões de quem Já está testando Mas aí a gente Sempre fica com aquele pezinho atrás Tá ligado, rapaziada? Sempre fica Meio vacinado E como eu já falei pra vocês No começo do vídeo Mas é nóis, rapaziada Espero que vocês tenham curtido Clica no gostei aqui abaixo Se inscreve aqui no canal Pra não perder mais nenhuma informação Baixa o ano do futebol Que está aqui na descrição E também me segue Na buia Que está aqui na descrição também A gente faz live lá Todo santo dia E a galera está curtindo Pra caramba, tá, rapaziada? Mas de qualquer forma Tamo junto Clica no gostei Se inscreve no canal Até a próxima E... Falou!